Muito boa noite aqui quem fala é o Renato Jogano com mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands, eu já tô marcando o pessoal Eu peguei o terceiro alvo, é, foi verdade Narco, com uma porra de minigun Ele é o cara, ah, ele tá ali Acabei de ver um com submetralhadoras Entendido, voa pra posição Entendido, alvo marcado Veja um narco com uma submetralhadora, perto do caminhão Temos um vilão a menos O que queres, compadre? Ainda tô no jogo, ainda tô no jogo Cara, que susto Entendido, a caminho Deixa eu achar uma linha de visão Alvo localizado Alvo localizado, aguardando Aquele cara já era Helicóptero da unidade, patrulha E aí Que beleza E aí E aí E com esses são três. Achei o alvo, vejo um tenente do cartel, localizei o alvo, peguei ele. Peguei outro alvo, é o alvo número 3. Achei que não tem mais ninguém que vai pegar. Ah, está aí. Alvo com submetralhadoras. Certo, caminho. Deixa eu achar uma linha de visão. Alvo localizado. Certo, alvo marcado. Alvo abatido. Tem mais um aqui. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Tem um capitão na mira. Ah, tá. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Parece com planejamentos de trânsito e rotas de contrabando pela província. É isso que estamos procurando. Eles vão ver você. Volte daí. Pronto. Era isso que eu queria. Acho que foram todas. Nós temos as fotos que precisamos. Vamos embora. Vem alguém do nada aí para estragar. Não, tem carro aqui, pô. Cadê o carro? Vamos lá. Vamos lá. Aqui está na mercânica. Esperem. Tem atividade hostil. Então eu vou por aqui mesmo. Vou pelo cantinho milde aqui e ninguém me vê melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, isso deve preencher algumas lacunas da rede de distribuição do COAN Vamos lá Bora sim, pô Aqui é a Bulma, eu tenho outra missão pra você Tô ouvindo As informações que vocês obtiveram da garagem de caminhões acabou sendo uma mina de ouro Cronograma de entregas, rotas de comboio, a porra toda O cronograma diz que outro comboio tá quase pronto pra sair, é um grandão Estamos falando de mais de 4 toneladas de produto escondido nos caminhões Tô enviando a localização agora, acabem com eles Certo, cuidaremos disso Tô ouvindo, ei, um enente da Santa Branca Lá, do lado do container Vamos ver se a andada tem uma... opa Marcando um capitão Avistei um marco aqui Lá perto daquela pilha de pneus Atirador no telhado Peguei outro, é o quinto Tô indo pra posição Tentando achar linha de visão Achei o alvo Acabei de ver um com submetralhadoras Alvo eliminado Alvo eliminado Alvo eliminado Alvo eliminado Alvo eliminado Aqui tá o alvo número 5 Aqui tá o alvo número 5 Atacando os alvo número 5 O tenente dele está dando no pé Abre o foco Entendido Acabou o problema Opa Rapaz da remoção Lança granada Supervisor Tempo de mirar Drone Blindagem Explosivo Furtil Tempo de espera Item Mina Isque de estrafil Físico Veículos com carro Difícil da detecção do inimigo Resistência à explosão Mas Tá bom Vamos chamar os personagens mais fortes Tá E agora Tô aqui Opa Isso aqui é sem maneiro hein Mas o nosso helicóptero Opa Sim Aí sim Bora 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 Então E aí A gente vai roubar aqui Ah É É É É É É Vamos entrar para trobelar civis, cacete Ah, ruim é isso Pegamos todos, vamos conferir se o caminhão tem algo que possamos precisar Vamos lá, saquear o caminhão, tudo limpo Eu vou tirar esses imbecis, helicóptero no chão Um veículo comum está de escolta no roboio O demente dele está escapando Caraca O carro de escolta foi destruído Tenho vivo Caraca, maneiro você ir lançando isso Vamos ver o que podemos pegar com o caminhão Objetivo conquistado, vamos embora Vamos avisar os rebeldes para vir e pegar o equipamento de rádio Tomei, acho que me explodiu Pronto Gostei desse, né? Esse é bem prático, cara Esse helicóptero aí Eu tenho que aumentar as missões de helicóptero Para quando eu conseguir um helicóptero Espero que seja um desse, né? Ou pelo menos metrador Bom ele Só que vou deixar ele em uma altura grande Porque se acontecer De me derrubarem Dá para eu pegar o helicóptero Mantenha os olhos na estrada Até você acertou o civil Ah, qual é? Tá, e agora? Faço o que? Vamos ver uma outra Missão secundária Ah, helicóptero Entrega Missão de entrada Mais última, já helicóptero Olha onde caiu para a queda Olha onde caiu para a queda Vou avisar os rebeldes Para eles coletarem isso Bom trabalho, equipe Na próxima Dá para dizer para eles Irem às compras sozinhos? Entendido É o piloto É o piloto Ó, né? O que é? Ó, não É o piloto É o piloto É o piloto É o piloto Tudo bem É o piloto É o piloto É o piloto E agora a gente vai para onde? Agora eu tenho até um aqui Eu quero lembrar qual que é do helicóptero Pera aí Entrega de veículo Ah, é isso aqui, solicita de helicóptero, entrega de veículo Entrega de veículo, já passamos, é este, né? Não é isso aqui? Tempo de esperar para a entrega de veículo Ah, garota, é isso aqui E tem outro aqui também, ó Temos a localização do Helicato O botão é indestrutível de remanso Rastreia esse cuzão e prove que ele está errado Ah, é isso aqui Localiza ligado, é pra se que tivesse eliminado ele Ali tem, não, ali tem de calcura É o que eu faço, a gente vai entrar aqui, aqui Ah, eu lembro desse lugar aqui Ou um parecido, é, eu lembro desse lugar aqui sim Ah, eu lembro Logo no início eu vim pra cá Eu lembro sim Esses carros, eu lembro Ó, aqui tem que ter um atirador Ó lá Tá vendo, aí eu lembro dele sim Chegando a área do alvo agora Você acha que o gato está mesmo aqui? Vamos descobrir, armas liberadas Se virem o cuzão, acabem com ele Entendido Indo pra posição, deixa eu achar uma linha de visão Espere, deixa eu ir pra posição Pegar logo os três do alto Tô vendo o alvo Alvo marcado Já posso atacar Acabou pra esse inimigo Vejo um segundo alvo Vejo dois sicários Temos um sacode em alguém Eles sabem que a gente tá aqui Estão prontos? Fogo Eu chamei reforços rebeldes Entendido Temos homens a caminho Entendido, a caminho Alvo localizado Existe um sacode E aí E aí Há E aí E aí Opa! Oi. Esse era o último alarme. Pelo menos eles não vão mais receber reforço aéreo. Localize-a o gato. Agora onde a gente vai achar o gato? Será que ele está aqui? Temos um problema. São os soldados do cartel. Merda, o cara está morto. Acho que pode me matar. Espera aí. Um acerto. Ele foi atingido. É ele mesmo? Acha que a gente pegou o verdadeiro gato dessa vez? Vamos pegar os dados biométricos dele e enviar a Bowman. Ela pode dizer com certeza. Eu acho que agora foi ele. Agora acho que é ele mesmo. O mesmo cara? Boa, mano. Aqui é o Nomad. Temos outra possível morte do Elgato. Te enviando os dados biométricos agora. Recebi. Aguarde quando eu passo pelo programa. Caramba! Os dados bateram. Bom trabalho, Nomad. Finalmente acabaram com as vidas do Elgato. Muitos vêm tentando acabar com esse cara há muito tempo. Boa, agora sim, mano. Chega de desculpas. Queremos o nosso dinheiro a hora. Lilia vai cuidar disso. Suênio, precisamos fazer alguma mudança aqui. Lilia tem sido uma das nossas melhores há anos. Anos demais, talvez. Ela pode ter perdido o jeito. Com o tempo, tive muitos buchones indo e vindo. Quando você é rei, aprende a perder alguns cavaleiros. Mas Lilia Flores era diferente. Tomei ela sob minha proteção quando era nova. Ela era a coisa mais próxima que jamais teria de uma filha. Ela era minha reina. Se eu a jogasse para os lobos, parte de mim morreria com ela. Você terá seu dinheiro. Se não é rural, eu garanto. Não façam a gente se arrepender. Sustento a palavra. Viu, né? O ponto fraco dele, então. Lilia Flores estava em apuros. E ela sabia. Não eram só as drogas que estavam sendo atacadas. Era o dinheiro. La bronca. Dinheiro que deveria ter ido para os nossos investidores no México. E nunca chegaram. O que você vai fazer? Sem desculpas. Sem racionalização. Sem nada. Lilia sabia que tinha que encontrar a solução. Antes que a solução a encontrasse. Por que Santíssima Muerte tanto amou o cartel Santa Blanca, que nos deu sua filha onigênita, para que todo aquele que nela crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos anos atrás, estávamos com dificuldades. Muitos anos atrás, em la desesperación. A beira da extinção, sendo despedaçados pelas cobras e ratas. Eu acreditava que a esperança estava perdida, que era tarde demais para nós. Era o fim. Mas logo quando eu estava pronto para desistir... Aconteceu. Nilia Flores surgiu. Nilia Flores surgiu, conhecida entre nós como la Reina de Belleza. Amis. E consigo, ela trouxe prosperidade, riqueza e retaliação. Sentimos sua caridade, seu amor, no fundo do coração. Enquanto ela continua a espalhar seu evangelho pelo mundo. Para cada canto do planeta, glória a Santa Nilia. Rainha das rainhas. Reina de reinas. Deusa entre os mestiços. Certo. Vamos nessa. A super rodovia de cocaína do Santa Blanca. A cada ano, mais de 350 toneladas de coca saem da Bolívia, alcançando cerca de 20 milhões de usuários no mundo. Significa que faturam uns 2 bilhões de dólares por semana. Como conseguem? Três palavrinhas. Ar. Terra. Mar. Tudo coordenado pela... Chefe do contrabando. Nidia Flores. La Reina de Belleza. Amis. E seu braço direito? O arrebatador. O encantador. O deleitável. El Boquita. Ah, alguém faz um curativo nesse cara? O problema é que você vê esses caras nas notícias, vê decapitações, vê monstros, mas você não vê a imagem inteira. Essas pessoas são gênios pra caralho. Caso em questão. Você vê peitos. Nidia Flores vê oportunidade. Você vê sucata. Nidia Flores vê submarinos. Você vê água benta. Nidia Flores vê cocaína líquida. Porque Nidia Flores é um maldito gênio. Você realmente quer fechar super rodovia de cocaína? Peguem as drogas. Peguem a grana. E peguem a Miss. Caramba, que aula, hein? É, meus amigos, sem nem dizer muita coisa, né? A nossa próxima... Nosso próximo alvo é a Miss, cara. Não tem o que falar, porque... Aqui, ó. Fechamos. Pum. Derrubei a L-Gato. Agora a gente vai ter que vir nela, na Miss, pra poder... A gente arrebentar. A gente já pegou dois. L-Gato e L-Cérebro. Estamos quase terminando com... O... Boston Reed. E depois vamos nela. E esse daqui é o segurança... Dele. Apesar que a gente já pegou... Três dele, né? Ele ficou mandando aqui. Vou fazer o seguinte... O chefe era uma mão feliz. Tá, vou fazer uma coisa melhor. Eu tô achando melhor aqui. Já que estamos aqui nessa área... Eu vou derrubar logo ele, que já tem mais. Tem três caídos. Eu pego esses três aqui... Enfraqueço. Vou nele. Se eu chegar nele, eu já pego ele no muro. Ele no muro, eu já arrebento ele sonho. Porque aí ele trava. Dei aquele medo nele... Ele vai ficar com o psicológico abalado. Nessa psicológico abalado, já começa a atacar aqui. Aí vou na Miss. Vou arrebentar toda essa parte dela. Aí deixa ele tonto. Feito isso... Eu desço aqui, ó. Aqui, ó. Pego uma Dricoca. Que eu já tava fazendo. Arrebento com eles aqui, ó. Gostei. Então vamos começar por ele. Esse daqui eu não tenho ainda. Nenhum arquivo. Tem que procurar... Ah, eu não tenho que procurar o arquivo dele. Só tem arquivos de áudio. E o dele? Tchau. 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 Tchau.